Música Beleza pessoal, sou o Lucas Berti do Soco Brasil, sou o fundador do Soco Brasil Voltamos para o nosso novo formato aqui, o nosso segundo programa sobre alarmística Então novamente estamos aqui com o nosso doutor Rodolfo, faz favor de se apresentar Boa noite pessoal, bom dia né, bom dia, boa tarde, boa noite Não sabemos que horas vocês estarão ouvindo, acompanhando aí pelo Youtube, Spotify Bom, estamos aí mais um episódio aí dessa parte de cyber aí bastante polêmica A parte alarmística né cara, tem uma grande discussão em cima de alarmística Então acho que a gente está chegando com essa proposta para tentar desmistificar um pouco Esse cenário, essa disciplina aí dentro de cyber que, enfim, é polêmico É bacana Pessoal, no primeiro capítulo a gente comentou um pouco sobre alguns conceitos de alarmística e tudo mais Então quem está começando, quem está pretendendo mudar para esse mundo e tudo mais Vale a pena dar uma olhada lá no primeiro capítulo, beleza E aproveitando para falar sobre os nossos patrocinadores, o Soco Cloud e a Preventiva Tech Então o Soco Cloud, temos aí uma solução para as empresas ganharem visibilidade de uma forma mais econômica A gente preza muito que segurança não é gastar horrores e tudo mais Então a gente consegue ter segurança de forma econômica, ter visibilidade, ter toda uma infra mínima que seja Sem gastar horrores em caminhões de dinheiro Acredito democrático Democratizar a segurança Exatamente, acho que é uma boa E a Preventiva Tech é a representante, o principal canal para esse tipo de soluções de segurança e tudo mais Então são nossos dois patrocinadores, agradecer eles, sem eles o projeto não segue Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre resposta incidente Sobre alarmística, óbvio, porque esse é o intuito do programa, né? Mas vamos bater um pouco sobre o framework do NIST Que eu acho que é a principal fonte ali de resposta incidente Então, só para deixar claro O NIST existe em alguns frameworks E aí existe o framework de Cyber Security Que ele engloba toda a parte de segurança da informação E existe o de Incident Response Então, em alarmística, nós vamos tratar de Incident Response O framework de Cyber Segurança Global É algo mais amplo e tudo mais Que a gente pode abranger em outro momento, beleza? Nós vamos focar bastante no incidente response Algumas coisas a gente... Vamos dar uns pitacos aí, beleza? A gente vai colocar aqui na tela O desenho do workflow e tudo mais Então, esse é o famoso fluxo do incidente response do NIST Então, eu acho que está aqui, enfim, alguma técnica A nossa ideia aqui é só para vocês verem Ou terem uma ideia ali de qual que é Para quem não está muito familiarizado com o workflow Mas compensa dar uma olhada na internet Pegar esse desenho Tem alguns mais bonitinhos Resolução melhor Explicando Então, vale a pena entrar no NIST Entendeu o conceito do negócio Então, a nossa ideia aqui Não é criarmos um curso de Incident Response Utilizando o framework do NIST Algumas coisas pontuais Que a gente vai falar Isso funciona, isso não funciona Isso concorda, isso a gente não concorda E algumas coisas do dia a dia ali para facilitar, beleza? Então, fica aqui o workflow do Incident Response do NIST Então, para quem quiser ali é só caçar um pouquinho de informação E aqui a gente vai dar algumas ideias ali de onde vocês podem ir Até um adendo, quando a gente fala de framework Não é cravado em pedra Exato O framework, ele vem ali com um apoio Vem ali com uma ideia De como você pode prestar algum trabalho, algum serviço Como você pode entregar uma resposta à incidente É mais um guia Um guia para você se localizar E você saber em que momento você pode tomar aquela determinada ação Não é cravado em pedra, mais uma vez O framework, digamos, vamos dizer em português, claro Ele pode ser adaptável a qualquer... a sua empresa Ele é adaptável à sua empresa E você utiliza ele como guia Mas você pode adaptá-lo para a sua necessidade Exatamente Então, a nossa ideia hoje é passarmos por eles Se um pessoal achar interessante, tiverem dúvidas e tudo mais A gente faz Cada caixinha dessa daqui gera mais de hora aí de conversa, né? Com certeza Então, se for necessário Se você falarem, pô, gostaria de entender melhor Não tem problema Vamos... Entra em contato comigo, Rodolfo A página do Soque Brasil Dos comentários, em algum lugar E a gente, por o caso, faz isso bem segmentado, beleza? Então, para a gente começar aqui Tem a parte de preparação E é... Me conhecendo, você sabe que é onde eu mais bato Nesse framework E eu acredito que todo mundo, né? Deveria bater muito, né? Que eu acho que, digamos, é o... Os demais passos, né? Dependem dele Dependem dele Vamos pensar, vamos pensar A qualidade A qualidade da entrega, da detecção Da erradicação e tudo mais Vem da preparação Se você não fizer uma preparação Boa Você não preparar o seu ambiente Para receber logs Ou para você identificar Tipo Cara, eu quero identificar a Rensor Eu quero identificar isso Eu quero identificar aquilo Que tipo de log eu preciso Para identificar um comportamento XPTO Mas se você não tiver a ideia De preparação do seu ambiente Primeiro identificar Quando a gente está falando de alarmista A gente está falando de informação reativa Como a gente falou no episódio anterior Se você não tiver a minha preparação ideal Para você identificar Os ataques ali As materializações dos ataques Enfim As atividades suspeitas, né? No seu ambiente É... Os demais passos A sua detecção vai ser ruim A sua análise vai ser ruim Eu acho que O que eu muito bato nessa tecla É o seguinte O que faz sentido você olhar? Sim Eu estou num e-commerce Eu tenho uma necessidade? Sim Aí a gente vai para um setor de fábrica Que está fazendo... É, uma indústria Tem necessidade E não é a mesma Exato Então a probabilidade Ah, então quer dizer que O e-commerce pode sofrer um SQR injection A indústria não? Pode Pode Só que qual que é a probabilidade? Sim O e-commerce tem incentivo De quem está atacando Tem um motivo maior De coletar alguma informação E tudo mais Cartões de crédito É Coisa que no site da indústria Provavelmente não tenha Tenha só um institucional lá E beleza Sim Então E a probabilidade é muito maior Você vai ter Vou chutar, óbvio, números Mas mil alertas de SQR injection No e-commerce Enquanto você vai ter um na indústria Será que faz sentido Na indústria eu gastar Muito esforço para isso? Exato Então é nisso que a parte de preparação está Para eu entender o meu negócio E olhar e falar Pô Isso é crucial também Faz sentido eu olhar Para um OASP Faz sentido eu olhar Para uma categoria específica Do Mitre Então eu vou entendendo ali Então é Até mesmo a questão Que nem o Rodolfo comentou A questão de log Vamos pegar do SQR injection Conseguindo um exemplo Eu tenho um WAF? Eu tenho o log da aplicação? Eu tenho... Não tenho Então calma aí Quer dizer que eu não vou ter Ou só que eu não vou ter O alarmístico? Não Quer dizer que eu tenho Uma deficiência ali Exato E eu tenho essa deficiência mapeada E não é Coloca lá e... Não Eu tenho ciência aqui Estou imaturo ali Estou mais maduro no outro E assim por diante Exato Mapeamento de risco, né? Cara Apoia você... A gente tem áreas ali Que mapeiam riscos, né? Que são... O GRC, por exemplo Governança, risco e compliance Mapeia todos os riscos ali Que está suscetível Do ponto de vista de TI E... Você, por exemplo Você entender Cara, não tem WAF Eu... Não consigo coletar log Do meu web server Por, sei lá Enfim Por falta de licença No 100 às vezes Ou disso, daquilo É... Mas o meu risco está mapeado Qual que é o plano de ação Para eu preparar o meu ambiente? Eu dar um jeito De coletar esse log Joga num data lake Para depois eu consumir Sei lá Através de uma API Sei lá Alguma coisa Sei lá É aí um brainstorming, né? Sim Que a galera Pode fazer aí à vontade Mas a gente dá ideias, né? De como vocês podem pensar Em... Fazer uma boa preparação, né? É importantíssimo mapear esses riscos É importantíssimo, cara É importantíssimo E é legal de ver Que as áreas estão interligadas, né? Então Às vezes você pode ver Uma deficiência Às vezes de infraestrutura Que vai te afetar na segurança Muitas vezes Algum servidor que falta log Cara, você precisa Precisa do time de infraestrutura Para dar um jeito De começar a mandar Tipo, sei lá Instalar um sismon no servidor Para o Windows, por exemplo Que sem o sismon Eu não consigo pegar Um ataque Um ataque que foi executado Via PowerShell Então É importante Essa preparação Acho que está envolvido Tudo está envolvido, né? O que que eu... Quais são os ativos Que eu consigo monitorar? Quais as ferramentas Que eu vou poder coletar? Informações? Como que a gente está De... Sei lá De visibilidade no ambiente Tem shadow ating? Não tem? O mapeamento de risco Está bastante relacionado nisso também, né? A preparação Sim E o que eu acho bom É até mesmo Uma questão assim Amanhã aconteceu um incidente Sim Aí Na indústria Aconteceu o SQNJ Continuamos no mesmo... Aí, vocês não viram? Então Lá no mapeamento A gente assumiu Que não fazia sentido olhar Sim Por quê? Por motivos Então O SOC É meio um mundo utópico Apesar da gente Ouvir todo dia Que não Tem que monitorar o quê? Monitorar tudo A gente sabe que Não é bem assim É, é utópico Monitorar o ambiente inteiro E tudo mais Então a gente acaba tendo que lidar com... Se fosse possível A gente coletava log Até das estações de trabalho, né, cara? É, pô Da cafeteira Você sai coletando de tudo Então E aí a questão Pode ser que faça sentido Em algum Sei lá Na Nespresso Colocar o log da cafeteira Exato Então Varia muito, Dinei Mas é bom pra gente Até mesmo apiar O SOC não vai detectar tudo Então A hora que der um problema Sabemos que existia um risco de SQL Ah, o SOC não detectou Então Porque foi assumido lá atrás Então Toda essa parte É feita na preparação Então Eu estou me preparando Para sofrer um ataque Então SQL Injection Qual que é a minha preparação? Essa daqui Estou bem Estou mal Estou mais ou menos Ah Aí a questão De cada um Gera uma métrica ali Mas estou com nota 5 Não Nota 5 Para nós está bom Vamos lá Para o Mauer O Mauer está nota 3 Não Então vamos investir Esse ano Esse semestre Em como melhorar Sim A nossa Preparação E sofreram Um incidente de Mauer A gente Conhecer o negócio É crucial Isso a gente já comentou Em outros podcasts Entender o negócio Você Vai saber Como você vai direcionar A tua preparação A gente pensar Numa indústria A gente poderia pensar Por exemplo Em roupa de formação Para ser vendido Para concorrência Paralisação Às vezes Você tem um servidor Ali que ele não pode Ser atualizado Porque se ele Se ele for Sei lá Uma indústria muito antiga Aí tem um servidor Muito antigo Que se você atualizar Você vai ferrar Com toda a produção Do produto Então É um risco É uma coisa Que está mapeado E o que a gente Vai fazer para proteger ele Colocar uma virtual patch Entre ele Enfim A gente vai receber Log desse virtual patch Vai receber log De alguma coisa Alguma coisa Que a gente colocou Ali para proteger ele Vamos supor Que ele não aguenta Um antivírus Não aguenta nada Servidor muito antigo Sei lá Um Windows XP Da vida O que a gente vai fazer Para monitorar ele Conhecer é um negócio Muito importante Conhecer é um negócio Importantíssimo Importantíssimo Porque você sabe O seu ponto forte e fraco Exato Melhor você Do que quem está atacando Exato Então assim A parte de preparação É uma que Eu bato muito Eu encho muito o saco Em qualquer lugar Será que eu vou Vou prestar consultoria Ou tudo mais Muitos casos A gente não tem Tudo isso Porque já começou Um projeto Já está no meio Às vezes a pessoa fala Não Eu tenho um prazo Para entregar para o título Então acabam se comendo Na grande maioria dos casos Essa etapa Mas é uma das mais importantes E fazendo certinho Economiza Tanto para quem é cliente Que às vezes tem que responder Alguma coisa Para quem é prestador Para tipo também Falar Nós estamos assim E se resguardar Então assim Vale muito a pena investir Um bom tempo Nesse primeiro quadradinho ali Importantíssimo Então até Para a gente encerrar Imagina uma empresa Que está montando Uma empresa nova ali Tem sei lá Dois anos no mercado Uma startup Está montando O teu setor de segurança Tua caixinha de segurança ali Aí os caras Vão lá Meu Vamos investir uma grana ferrada Em ferramental Para caramba Aí você compra um SOAR Que é caríssimo Você compra um CIEM Que é caríssimo E um SOAR Mas você não tem Deu uma alarmística Já pré-determinada ali Uma alarmística Bacana Assertiva E efetiva Aí você já Já se adquire no SOAR Acho que a preparação Também está envolvida nisso Em economia Muita economia Se é uma preparação bem feita Você economiza muito dinheiro Para a empresa Até você se preparar Para gastar Exatamente Exato Agora indo para a segunda caixinha Que é a detecção Que é a detecção e análise E aí tem até um Eu vou dar um Um roupio É só para fazer acontecer Esse negócio Tem na terceira caixinha O primeiro Etapa ali É contenção E aí esse final de semana Eu estava assistindo Uma série Do Chernobyl No HBO Max E aí o que acontece Explode A usina E aí eles começam A fazer uma análise Para tentar entender O que aconteceu E nisso está comendo solto Lá o negócio Sim E aí começa Não, mas o que ocasionou isso O que Então assim Faltou A detecção E a contenção Não foi E eles estavam gastando Um tempo Fazendo análise Sim Então é Uma das coisas Que eu gosto De trocar Nesse framework Que é E aí a gente vai explicar Contenção É a primeira Detectou Contém Dependente Depois eu vou entender Então assim A usina Quebrou lá O núcleo Explodiu E tudo mais Qual que é a contenção Que a gente tem E aí Como é que eu vou saber Qual que é a contenção Na preparação Exato A gente se preparou Para aquilo Exato A preparação foi bem feita Você vai saber Que o alerta que bateu Ele é um verdadeiro Tem grandes chances De ser um verdadeiro positivo Se ele não for verdadeiro positivo Ele pode ser um evento suspeito Mas ainda assim Ele pode indicar Tem grandes chances De indicar um ataque real O que aconteceu E aí você fala Esse tipo de alerta A minha efetividade Está alta Então pô Eu vou cegamente Vou lá e contenho Exato Isso daqui já não está tão Afiado Então não vou Com tanta certeza ali Eu vou fazer uma mitigação Um pouquinho mais Mais contida ali E lógico que assim Só está atrelada também A severidade né Total Total Tipo eu não vou Não vou precisar isolar Uma máquina Que o alerta foi Low informational Enfim Porque tem IDRs Que tipo Recebe uma Enxurrada de alerta Informational Que é basicamente Uma notificaçãozinha ali Mas vem no painel de alertas Não Faz sentido Sim Para dar contexto Para alguma coisa Exato Não dá para você ficar olhando Todos os infos Humanamente impossível Mas está Mas é exatamente isso Se você tem uma boa preparação Se você realmente Pensou em realmente Regras ali Que vão te afetar o negócio A gente está pensando em top down A gente vai Vamos Vamos se concentrar Em alertas críticos O quanto O quanto que isso O quanto que eu vou gastar ali De tempo Para pensar Quais logs eu vou precisar Para identificar um ataque De alta criticidade Fazendo top down A gente deixa o slow Para pensar por último Que vai gerar insumos Para a gente tentar Identificar um ataque Futuro Eu acho que até mesmo Não vem a um contexto Mas se não me engano É o PCI Ele tem um esquema Que você não pode ter Vulnerabilidades altas Então você não pode Ter vulnerabilidade alta Então você vai primeiro Tratar as altas Depois você trata as médias Então se eu tenho alta Eu não vou passar por média Eu vou seguir no alta Exato Aí depois eu não tenho Mais alta Aí eu vou para o médio Aí eu não tenho mais médio E aí é bem difícil É Mas é crítico Crítico Aí depois eu passo Para o alta Depois do alto Para o médio Então não adianta A gente ficar Olhando para o médio E estar Não Vamos olhar Limar cada um Exato Então nesse ponto O que eu costumo muito É detecção Contenção E análise Então basicamente É pegar essa contenção E jogar para a primeira caixinha Aqui antes da análise E aí a gente vai explicar isso No playbook Que aí é outro capítulo É outra Outra seara É outro mundo Mas Esse é um ponto Que eu gosto Do framework Do Do Niche Só que eu gosto De ter essa observação Que é Se prepare Para fazer a contenção Antes de você fazer a análise E até mesmo Você deixa o analista Tranquilo Sim Pô O IOC tal Está comendo a rede Olha lá Pô bloqueei Agora tenho Tranquilidade Para ir lá Para gastar tempo Na análise Isso Sem pressão Tem gente que não funciona Muito sob pressão Então está comendo ali Já aconteceu comigo Por exemplo De gastar Sei lá Tipo duas horas Três horas Na análise De um evento Então eu tenho que pegar Aquele IP Eu tenho que consultar Em todas as fontes de log Eu tenho que ver Se houve alguma Chamada Para algum domínio Que aquele IP Estava resolvendo Você faz Realmente Toda análise Tipo Eu já gastei horas Então imagina Se tiver realmente Um ataque Foi consumado Foi materializado Realmente E a gente Detectou Estamos analisando E não contei A gente não conteu Se a gente levar O pé da letra A gente está detectando E analisando Enquanto Enquanto isso Está passando E quando a gente Fala de alarmística Reduzir impacto A gente trabalha Para reduzir impacto Mediante Consumação de um ataque É isso É isso O foco É reduzir impacto Não Eu acho que Vem da série É legal quando a gente Olha com outro prisma Tipo Está ali Mas você fala É um incidente Sim E você pensa Incidente de segurança E é tudo errado Você olhando Você fala Pô É tudo torto Aí você vê Que falta um processo Falta um monte de coisa ali Inclusive a questão De liderança E tudo mais Mas É um negócio Você fala Pô Se a gente pegar aquilo lá E entender Que um monte de só Que hoje Está naquela situação Sim Com certeza Quebrou o núcleo Explodiu o núcleo E o pessoal sai correndo E E aí o pessoal Sai se infectando E você fala Não calmei gente Vamos criar Tudo mais E aí tem a parte De erradicação Que aí é basicamente A correção Então Teve lá Um malware Tudo mais A gente vai lá Corrige o problema Erradica Todo Se um servidor Vamos pensar Num caso prático Um servidor foi comprometido Por exemplo O EDR identificou Sei lá Que o cara de infraestrutura Espetou um pendrive Com malware Para copiar um arquivo Do Google Chrome Para instalar o Google Chrome Na máquina Sei lá Vamos pensar Vamos brincar um pouquinho Um caso prático O cara pegou um pendrive Espetou no servidor O servidor foi comprometido E A gente recebeu um alerta Que a máquina Primeira coisa Cara A gente vai detectar Se a gente tiver um CMDB E a gente tiver É vinculado Se você vincular Ou por exemplo O alerta com o CMDB Ou alguma coisa Algo do gênero Você vai saber Que aquele servidor Ele é o que? Ele é o servidor web? Ele é o servidor de FTP? Ele é um AD? Ele é isso? Ele é aquilo? Então Na própria detecção Você já pode receber Uma informação Do que se trata Aquele ativo Ele já dá um insumo Do que? Ele já pode dar um insumo Do que é aquele ativo Automaticamente Você já vai saber Se você vai poder Contê ou não Se for um AD Você vai ferrar Com a empresa inteira Sim Você não pode Não pode simplesmente Sair bloqueando Se você tiver tipo Dois, três ADs Talvez Você possa isolar um Que os outros Continuam trabalhando Mas se pensar Numa empresa Que não seja tão grande Com uma infra tão grande Você não vai bloquear O teu AD Que você vai ferrar Com a empresa inteira Às vezes até a catraca Para de funcionar Todo mundo fica preso Enfim Dá um impacto gigantesco Você acabou causando Mais impacto Que o malware Que estava lá Eu já vi casos Eu estou sofrendo Uma DDoS Que eu faço Não, toma o site Eu não vou deixar O atacante ter esse saborzinho Eu vou fazer Aí ele fala Não, eu estou caro Que legal Cara, eu fiz nada Eu usei a telepatia Para derrubar o site Eu já vi isso Mas enfim Aí realmente Quando a gente fala De erradicação A gente falou De contenção Então na detecção Se você tiver preparação Bem feita Detecção bem feita Você vai saber Do que se trata Aquele ativo Que foi comprometido Então você automaticamente Já vai saber Se tiver um playbook Enfim Vai entrar nessa seara Se tiver um playbook Runbook ali Vai saber a contenção Se ela vai ser imediata Se ela vai precisar Precisa acionar Alguma outra equipe Galera Seu AD O AD foi comprometido Está up ainda? Está up Mas tem um vírus lá dentro Que está fazendo Alguma coisa Alguma coisa esquisita ali O cara aciona O time de infraestrutura Monta a sala de guerra Tipo Se for o caso Apaga o artefato Ou algum artefato Que não estava ali Até o momento A análise Pensando ali Ver a telemetria da máquina Na que horas Aquele artefato Foi para lá Enfim Que a gente está Na segunda caixinha ali A contenção Obviamente Você vai Conhecer o negócio Para vocês Fazer uma boa Preparação Uma boa detecção E aí Outro ponto Que confunde muito isso Que é a questão Fizemos a erradicação Você comentou ali O vírus ali Beleza Resolvemos Recover Ah eu pego o backup Não, não Não é isso O recover É a gente deixar o ambiente Do jeito que ele estava Antes do incidente Não é voltar o backup Então Algumas vezes Você vai pegar um backup Então a máquina Pegou lá Foi infectada Pegou o malware Destruiu a máquina O que eu vou fazer? Cara Toma essa máquina Pega o backup de ontem E volta Tranquilo Mas aí tem casos Que assim Eu fui lá Na contenção E bloqueei o usuário Joãozinho No recover Eu tenho que desbloquear Esse usuário Porque o Joãozinho Estava trabalhando Ah mas vazou Credencial dele Tá bom Mas o recover É voltar o Joãozinho Então eu fui lá Resetei a senha Tudo mais E eu tenho que fazer ele Voltar a trabalhar Exato Normalmente Então quando a gente fala Em recover É pensando em Eu preciso deixar o ambiente Como ele estava Antes de acontecer o incidente Não é só voltar backup O backup é uma das opções Nessa parte de recover Sim É a ideia É você ter o mínimo De modificação possível Digamos assim Tipo Sei lá Se um pentester Vamos supor Você contratou um pentester Para fazer um teste ali Whitebox Dentro da sua empresa Tudo mais Saiu arrebentando Instalando o arquivo Para todo lado Nos servidores Ele foi embora Vamos supor Que ele esqueceu ali Um arquivo Em duas Três máquinas ali Cara Você tem que apagar O recovery É voltar tudo Ao que era Antes do ataque É voltar tudo Antes do ataque Então Quando a gente fala De análise O recovery Também É legal É legal ver Que uma coisa Está ligada a outra Tipo O recovery Como que eu vou saber Como estava O meu ambiente Antes Cara Através da análise Você vai pegar Você vai Identificar Por exemplo Identifiquei o malware Nesse servidor Beleza Mas esse malware Ele estava em outros servidores A parte do hunting E até mesmo Ele entrou ontem E fez isso E isso Então eu já sei Que ele entrou ontem E nesse período Ele fez isso Eu tenho que desfazer Desfazer daquele período Daquele período Para trás Voltar Daquele período Para trás Realmente Recuperar Tudo Tudo Sei lá Duas máquinas Foram comprometidas Você erradicou em uma A outra A outra Ainda está Comprometida Cara Você não recuperou O seu ambiente Você tem que recuperar As duas máquinas As duas máquinas O colaborador Ele não vai ficar Ele não pode ficar Sem trabalhar O servidor De arquivos Que está vinculado Com o seu site Sei lá Alguma coisa Alguma aplicação específica Você tem que voltar Tudo Ao que era antes Não é Tipo O parque todo Foi comprometido Ou subir o backup Em três Não Se você está No processo De recovery Só vai considerar Recovery Recuperação Quando estiver Tudo Exatamente Como estava Antes do ataque E até mesmo Tem casos Que a gente vai detectar Que tem um Pendrive Conectado na máquina X Sim E ele está infectado Enquanto na análise Eu não descobri isso Eu vou ficar fazendo Um Loop E não vai resolver Então tem ali Tem que fazer análise Entender Então Tem Então assim gente Recomendamos Que siga O O framework Existe o SANS Existe a ISO 27.035 Se eu não me engano Os frameworks São basicamente Iguais Vão mudar O jeito Que está o Workflow Mudar algumas palavras Aí um tem Quatro caixinhos O outro tem sete caixinhas E tudo mais No final É quase a mesma coisa O objetivo é o mesmo E as observações Que a gente colocou Seguem ali Então É legal Usar isso No dia a dia Deixar isso Como Framework Do Alarmístico ali Ou do SOC Ou independente Do time aí Seguir Mas ter essas ressalvas E Seguir ele Realmente E aí Ficamos ali Com o final O pós-incidente Basicamente O pós-incidente É Vou documentar Tudo E não é que Eu vou pegar Um Word Abrindo um Word Pode ter isso No ITSM Pode ter isso Dentro da ferramenta Ali que você está tratando Em algum lugar Tem que ter esse histórico Detectou tal hora Analisei Foi João Foi Maria Que analisou Foi Infra Que fez ação Voltou Deu tudo certo Todo esse histórico Tem que estar documentado Por que? Se daqui a um mês Acontecer de novo Alguém vai lá Busca E fala Já aconteceu isso de novo Muito mais rápido De tratar Então o pós-incidente Tem isso E aí tem alguns lugares Que você vai ver Esse final Como lições aprendidas E aí Nomenclatura A ideia é Tem que estar documentado E tem que ter uma lição E essa lição pode Eu vou fazer um TANI No IPS Vou fazer um TANI No AV Eu vou fazer uma compra De uma nova ferramenta Eu vou melhorar um processo Eu vou ter que Ajustar alguma coisa Interna Tem N formas ali Mas a ideia é o que? Você voltar pra preparação E Sofrer um incidente Como é que eu vou me preparar Pra da próxima vez Não acontecer isso? Quer dizer que eu tive um malware Eu não vou ter mais um malware? Não Pode ser que você tenha aquele malware Novamente na semana seguinte Mas a ideia é ele não entrar Pelo pendrive Como foi dessa semana, né? Ele pode entrar por um e-mail Aí é outro incidente Outro e tudo mais Mas a ideia é Se entrar pelo pendrive Vamos evitar que ele entre Novamente pelo pendrive Quando a gente fala De pós-incidente Lições aprendidas Enfim É independente É só nomenclatura Não interfere em nada Mas A ideia É a garantia Garantia de que Não ocorra o mesmo cenário Do ataque Que o ataque Realmente Não se consuma da mesma maneira Acho que é melhor dizendo É Você vai sofrer ataque De constantemente Constantemente Nós nunca Nós nunca estamos 100% seguro Já teve Casos aí De Do malware Estar alojado Dentro de um equipamento De ar-condicionado Sei lá Alguma coisinha Que estava ligada à internet Mas tem um Um armazenamentozinho Que o malware Ficou ali Esperando um mês E depois Ele se dissipou Para toda Para toda a rede Então assim A gente não Não está 100% seguro Mas a ideia Realmente do framework É dar um norte Para você Conhecer o teu negócio Entender o que você precisa Qual a sua necessidade Do ponto de vista De Identificação Detecção Análise Contenção E erradicação A preparação É a base É a base Não adianta Como eu comentei no início Para você garantir A qualidade dos demais passos A preparação Tem que ser feita Da melhor forma possível Você fazendo a preparação Bem feita Conhecendo o negócio Sabendo Mapeando Mapeando os teus riscos Você sabendo Cara Não tem orçamento Para agora Mas eu vou pleitear Esse orçamento Para o ano que vem Para eu Tentar reduzir Esse risco É importante Isso está ligado A preparação É você olhar A empresa como um todo A área de TI como um todo E está tudo ligado O legal é que está tudo Interligado E é bacana também Que é o seguinte A gente está colocando aqui E aí parece que Nossa Quando eu estou começando O meu soque Quando eu estou começando Segurança Eu vou usar isso Não gente Todo mundo já começou É tipo Pega da onde você está E começa a aplicar E aí pode ser Que você fale Tem coisa que eu estou aplicando Aqui no dia a dia E está certa Tem coisa que está errada Tem coisa que Mas pelo menos agora Você vai começar a mapear E ter ideia De como você está Estou mais maduro Estou mais imaturo E tudo mais Então não vai ser por achismo Vai ter um framework ali Vai ter uns dados E tudo mais Beleza? Tem algumas considerações finais? Cara Eu acho que é isso Eu acho que deu Para a gente passar Um Minimamente Lógico que Se a gente for falar De um por um Cara O brainstorming Vai ser gigantesco A gente ficar A noite inteira Falando aqui Vai ser Bem da hora Mas Realmente Eu acho que a ideia Nesse Nesse episódio É dar uma ideia Dar uma Dar um norte Para quem Vai montar Uma área de segurança Ou já pegou Uma área de segurança Mas Está com o planejamento De melhorar ela E Isso é importante Falar também Cara Segurança Melhoria contínua Total Melhoria contínua Até está Se você chegar lá no final Você tem que voltar Para melhorar Exato Não tem um PDCA Mas ele acaba Subentendido A gente nunca tem Que estar satisfeito Nunca tem que estar Satisfeito do jeito que está A gente tem que sempre Estar incomodado Cara O que eu posso fazer Para melhorar Cara Tem algum risco Que foi mapeado Recentemente Que a gente possa Mitigar ele Sabe Acho que Segurança Vai Vai além de Meramente Instalar um antivírus Segurança vai Realmente A preocupação Ali De você Manter seguro A qualquer custo Seja Custo zero Um tânime De uma regra Que você faz Ali Ou Processo Enfim Tudo isso Vai garantir Uma segurança maior Para o ambiente Bacana Beleza pessoal Então no próximo A gente já Falou um pouquinho De alarmística Falou um pouco Do incidente No próximo A gente vai entrar Naquela famosa Série de playbook Runbook Aí também vai Mas aí a gente vai indo A ideia realmente É a gente Ir passo a passo Explicando aí Para quem já está Para quem está começando Para quem está querendo migrar Pegar ali algumas bases E aí com o tempo A gente vai Aprofundando E até mesmo Dar Uma ideia Para quem Fala Pô Não tenho nada No meu ambiente Mas Tenho formas De deixar ele Mais seguro Sem Reinventar a roda Vai ser interessante É isso aí Beleza pessoal Até mais Até mais Tchau 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 Tchau